Os serviços ofertados pela Companhia Energética do Maranhão são gratuitos e a programação que já começou com o estande montado na Praça da Matriz se estende até o dia 17 deste mês. Aqui vamos realizar a abertura de serviços, cadastro na tarifa social baixa renda, realização de troca de lâmpadas, entre outros serviços, mas para atender a comunidade aqui de Caxias. Além disso, haverá cadastro para a tarifa social baixa renda para desconto na conta de energia, serviços de manutenção preventiva, distribuição de brindes e palestras educativas de economia, segurança e direitos e deveres. Essa é uma forma de facilitar o acesso a serviços e informações essenciais ao cliente. É fazer diversos serviços em uma semana, é uma relegação mais rápida, uma ligação nova, troca de lâmpadas, vamos trocar lâmpadas fluorescentes, incandescentes por LED de graça, então qualquer cliente residencial pode vir aqui nessa semana trazendo suas lâmpadas, nós vamos trocar de graça durante essa semana visando a economia de energia aos nossos consumidores. Além de fazer algumas negociações, o cliente também pode nos procurar aqui na praça para fazer troca de titularidade, parcelamento, emissão de segunda via, tudo aqui na praça da Matriz. O foco do mutirão é incentivar a redução do consumo de energia elétrica e o atendimento ao cliente será entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Clientes como o mototaxista Gilvan aprovaram a iniciativa. É uma boa ideia, boa ideia, porque a gente, só a gente poder trocar a lâmpada que consume muito, pilar que consume menos, já é uma excelente economia no bolso. Então é uma excelente iniciativa da CEMAR, né? Equipes técnicas e comerciais da CEMAR estarão nos bairros da cidade realizando atividades de poda de árvores próximas da rede elétrica. Nivelamento de rede de baixa tensão, religação, ligação nova e troca de religadores. A ação será realizada em Caxias e outras cidades do estado, como o Timon, que será a próxima.